O show Encontro das Áfricas marcou o dia da consciência negra no Rio de Janeiro, com a união de estilos musicais diversos, indo dos tambores, dança, ao hip hop. É uma data que é lembrada por uma parçal, por uma tribo, digamos assim, por um povo. Aqui não importa se você está do lado do grafite, aqui no 8 Casa Grande, a Casa Grande ainda existe. Telas de grafite dividiam o palco com os músicos, sintetizando a história do tráfico negreiro para a América Latina e a contribuição cultural dos povos africanos. A consciência negra é um projeto e cada ano tem que seguir profundizando. Porque África habita muitos países, muitas regiões, então juntar todas as engenias que estão dissipadas na América Latina mediante a cultura é algo que nos dá uma consciência realmente de que somos fortes, de que temos muita cultura, de que temos uma história muito grande, que a gente ainda pode pesquisar muito mais dessa história, se nutrir mais dessa história. O Encontro das Áfricas foi organizado pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio, com a participação de parceiros e a contribuição voluntária de todos os artistas. O show faz parte da campanha para a Década Internacional de Afrodescendentes. A década deve ser votada ainda este ano para promover por todo mundo ações de combate ao racismo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.